E o desenvolvimento sustentável no norte do país é tema do Fórum Internacional Amazônia Mais 21, em pauta o crescimento econômico da região e a valorização das comunidades locais. Equilibrar a preservação com o crescimento econômico é o grande desafio dos governantes. O Fórum Internacional Amazônia Mais 21 vem debatendo a questão. É fácil de falar desenvolvimento econômico, social, preservação ambiental, mas colocar isso em prática é uma coisa que exige muito trabalho, exige muita dedicação de todos. Para o Ministério do Meio Ambiente, uma alternativa é remunerar quem cuida da floresta. Pela primeira vez, financiamentos internacionais de clima baseado em redução de emissões vão chegar aos pequenos produtores e às comunidades que preservam floresta. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem na região amazônica. E o governo quer unir a ciência e a tecnologia ao setor produtivo local e aos saberes daquela população. Para isso a gente precisa de pesquisa, ciência e tecnologia de forma prática operando dentro da Amazônia. E a força das pessoas são muito mais abertiores. A CIDADE NO BRASIL